Olá, é chegada a hora de colocar no papel sua disponibilidade de horários para o curso. Realizando seus horários de estudos e materializar essa organização é o primeiro passo e é muito importante que você cumpra esse compromisso. Esse planejamento deve ser estabelecido por você, mas lembre-se que terá ajuda de tutores para sua organização e, no entanto, sua disponibilidade e dedicação são fundamentais para o sucesso na educação à distância. A flexibilidade da educação à distância é uma oportunidade para a escolha do melhor horário e melhor dia para se estudar, mas não permita que suas atividades acumulem. Por isso, a organização de horários é fundamental. A comunicação também é muito importante nesse processo. As decisões são compartilhadas e, em caso de dificuldades, não decida sozinho. Procure seu tutor. Temos uma estrutura com pessoas preparadas para te ajudar. As decisões que tiver que tomar, procure fazer isso compartilhando com os que poderão te ajudar. Agora, coloque no papel sua disponibilidade para realizar suas atividades do curso, juntamente com suas atividades rotineiras. Confie e tudo dará certo. Bons estudos. Seja feliz!